2022, um ano que para a pandemia da covid-19, pelo menos aqui no Brasil, foi marcado pelas pessoas aprendendo a conviver com a doença. Nas relações comerciais, foi um ano marcado pela volta das negociações entre os países. Isso depois da crise de suprimentos causada pela covid-19. E também pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia e outros 28 confrontos armados que acontecem ao redor do mundo, como no Iêmen, em Mianmar, na Síria e na Sérvia. A gente ainda pode observar dificuldades na região do Tigré, lá na Etiópia, que grupos armados ainda estão se rebelando contra o governo central. A gente também observa ainda problemas grandes em Moçambique, também com grupos armados, esses grupos terroristas que estão obviamente influenciando todo esse processo naquela região. A SADC tentou amenizar a situação com o envio de tropas, mas a situação ainda não está normalizada no continente africano. A gente também ainda observa situação muito grave em Burkina Faso, no Mali, com grupos jihadistas. No Iêmen, um conflito que tem características de poder regional porque envolve o Irã, envolve a Arábia Saudita. Então a gente está observando todas essas dificuldades ainda para solucionar. Fora que ainda em países como é o caso de Mianmar, que passaram por um golpe militar após a Colisão de Sul, que conseguiu mais de 80% das cadeiras, o país ainda está bastante instável por causa dessa situação. Desde fevereiro deste ano a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra ainda provavelmente está longe de terminar devido ao fracasso das negociações. O que a gente pode observar é que tudo vai depender se a paz será selada ou não no ano que vem dos desenvolvimentos do campo de batalha. De modo geral, é um ano de recuperação. É um ano de recuperação, mas é um ano de recuperação desafiador, porque a gente tem novamente a guerra da Ucrânia e mais as economias como um todo globalmente caindo. Então, mesmo com esse rearranjo logístico, talvez a gente não tenha o mesmo volume que se tinha de 2018, 2019 e para cá. Bom, em 2022 o que observamos foi uma situação bem melhor, obviamente, do que em 2020 e 2021. Isso principalmente por conta da vacinação que foi em massa. Coincidiu, ainda estávamos no surto de influência, quando chegou uma nova onda da Covid, mas já com a variante Ômicron. Lógico, como uma onda grande, a gente precisou abrir leitos no Brasil todo, mas não chegou ao número de leitos, principalmente leitos de UTI, como foi em 2020 e mesmo em 2021, até porque a gravidade não era tão grande. E com isso, março, abril, a onda já terminou, mas sempre continuamos a apresentar casos de Covid, mas numa faixa muito confortável, entre aspas. Mas a história serve para que, a partir do entendimento do passado, possamos construir o futuro. Então, vamos saber o que esses especialistas preveem para 2023. A instabilidade mundial, ela ainda deve permanecer, porque a gente está observando uma mudança de polaridade. O que é que significa isso? A distribuição do poder mundial, ela está passando por um processo de modificação. A gente poderia dizer que o mundo está se encaminhando para uma espécie de multipolaridade desorganizada, em que a gente vai observar a prepoderância ainda dos Estados Unidos, a União Europeia mais ativa, com questões de segurança, a própria China terminando sendo um ator extremamente relevante nesse aspecto. Mas o que a gente também observa é que determinados conflitos regionais se internacionalizaram. O Brasil, por exemplo, é um país que tem um desafio grande para o ano que vem. A Inglaterra tem um problema muito sério com o Brexit. A União Europeia, juros aumentando, taxa de inflação aumentando, Estados Unidos com taxa de inflação aumentando também. Então, você tem uma série de fatores que não deixam o ano de 2023 como um ano muito auspicioso. É um ano bastante desafiador. O Brasil vem praticando, até o governo Bolsonaro, uma política diplomática muito pragmática em relação à China. A tendência é que essa política pragmática volte. E a China, sendo o nosso maior parceiro comercial, deve ter uma atenção especial. Em especial em 2023, porque o governo Lula precisa entregar uma série de demandas econômicas e sociais que o comércio exterior tende a ajudar. Enquanto não se descobrir uma vacina que corte 100% a transmissão da doença, a gente vai ter que realmente aprender a conviver com essas altas e baixas de número de casos. Após três anos de viver isso, não dá para a gente imaginar que no próximo ano não aconteça novamente. Certamente, certamente vai acontecer. Porém, tem um fator aí bem importante, que é a chegada aqui no Brasil da vacina bivalente. Hoje, quando você tem medicamentos antivirais que combatem a evolução para um caso mais grave, e a vacina, é muito difícil você manter uma população em isolamento. Pelo menos aqui para o Brasil é muito complicado, até porque as pessoas precisam trabalhar para sobreviver. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio 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 de Pernambuco. Obrigado. Obrigado.